Bem-vindo canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão E galera viemos aqui falar sobre a Nintendo Realmente a Nintendo meio que parece que, sei lá cara, acho que ela tá meio fora da caixinha Acho que ela tá se achando demais nesse mundo dos games Tá se achando, como o pessoal fala aí, a última bolacha do pacote Cara, eu tô vendo uma movimentação na internet, especialmente pelos nintendistas aqui Galera que é fanático da Nintendo Eu gosto muito da Nintendo, eu jogo PS4, eu jogo qualquer jogo Mas eu também gosto da Nintendo Então eu tô vendo o movimento aqui da galera da Nintendo, especialmente E eu falei, vou entender o que aconteceu E a Nintendo anunciou o seu modo online aqui Uma expansion pack do modo online do Nintendo Switch Online Então tá, foi isso que aconteceu Vamos fazer o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês Acho que vai ser mais interessante, pera aí Tá aí ó, então tá aí, Nintendo Switch Online, ela anunciou Parará, fez o anúncio, expansão pack do online, que já não era muito bom Aí vocês vão entender o que tá acontecendo Então aqui, aí tem os valores aqui, desculpa, bem, aí você vai pagar mensal anualmente E só que elas mudaram os valores, tá aqui os valores, é isso que tá acontecendo, olha aqui ó Make the most of Nintendo Switch System with Nintendo Switch Online Então você vai ter hoje o online, você já tem no online esse daqui Certo? É esse daqui, olha Você tem jogar online Deveria ser normal, né NES e Super NES, que não é grande coisa Save nas nuvens Smart app e special e ofertas especiais É isso aqui que você tem, que o pessoal paga hoje Tá bom? É 19 dólares É unitário individual Tudo isso lá nos Estados Unidos, tá? Depois vamos ver aqui no Brasil Ela anunciou o novo modo expansion pack O que que vai ter? Você vai ter a mesma coisa Só que você vai ter jogos do Nintendo 64 E você vai ter jogos do Mega Drive E vai ter um Animal Crossing aqui, Happy Home Paradise Uma DLC atualizada o tempo todo, beleza É isso aí Subiu pra quanto? E isso, cara, os caras meteram 30 dólares a mais No plano individual 30 dólares a mais Aí você fala, pô, ó Padawama, peraí Deve vir 70 jogos do Nintendo 64 Que eu acho que não tem mais do que isso Deve vir 2 mil jogos do Sega Genesis Não, nada disso Tá aqui, eu vou mostrar pra vocês Lista dos jogos da Sega 16 bits, tá bom? 16 bits Sonic Street of Rage Echo the Dolphin Esse jogo é muito ruim Castlevania Blood Lines Golden Axe Esse aqui é legal Strider, esse é legal Contra Hard Cops Já tem até remake dele Doutor, esse jogo é muito ruim E Guns Star Hero Esse jogo é muito bom Esse jogo é muito bom mesmo Vale a pena jogar Tá aí, 9 jogos Você vai pagar 30 dólares a mais Aí você fala, ah, mas peraí Do Nintendo 64 deve ser melhor Tá, Nintendo 64 Olha os jogos Mario Kart Você tem do Nintendo Switch Zelda Ocarina of Time Quem é fã do Zelda, beleza Star Fox Esse aqui eu gostava da versão de 16 bits Mario Tennis Já existe a versão mais nova Super Mario 64 Nem é grande É legal Nem é grande coisa assim Eu tinha esse daqui Dator Mario 64 Falido, esse Yost Stories Nunca joguei Win Back Convert Operation Nunca joguei Sim, Punisher Nunca joguei também 9 jogos Você vai pagar 30 dólares Por 9 jogos emulados São 30 dólares Por 9 jogos emulados Ah, mas padrão Mas e no Brasil? Vamos ver no Brasil agora Agora vocês vão ver no Brasil Pra vocês sentirem o drama Muito bem, estão preparados? Tá aqui, olha Leve a sua experiência A outro nível Com uma assinatura Tá aqui Parará Vamos lá ver Vamos descer aqui Queremos ver o que? Os valores Tá aqui Tá lá Hoje você Tá aqui, olha Não é brincadeira não Um mês Hoje você paga 100 reais Anual Não é 100, cento pouquinho Mas tudo bem Individual Se você pagar o pacote todo Com os emuladores lá 262 reais Eles subiram 160 reais 160 reais Num país Que supostamente Não tem inflação E a assinatura familiar Até 8 usuários Vai pra 421 reais Cara, tem alguma coisa errada Com a Nintendo É caro Até pro americano Não é caro só pra gente não É caro pro americano também 262 reais Pra você pagar Pra emuladores Não, pelo amor de Deus Só vem 9 jogos Não vem 300 milhões de jogos não Só vem 9 jogos do N64 E 9 jogos Do Sega Genesis Ah, e você não pode Botar jogo lá não Porque se você pudesse Baixar o joguinho Enfiava no cartão E jogava lá pra dentro Do negócio Acho que não valeria a pena também Mas mesmo assim Cara, você não pode fazer isso Só pode jogar O que eles estiverem liberando Quer dizer Cara A Nintendo realmente Perdeu a mão dessa vez Mas A internet não tá de bobeira Está saindo agora No mundo todo Uma hashtag NoPaySwitchOnline Estão levantando essa hashtag Vamos ver se Eu vou ajudar aqui A levantar também Se você tá vendo esse vídeo Ajuda ele a levantar também Eu vou deixar aqui Aqui embaixo na descrição A hashtag Vou botar aqui na tela Pra vocês darem uma olhada aí Como escreve certinho Pra gente fazer uma força aí Em conjunto Porque esses valores São ridículos, cara Ridiculamente caro Não é ridiculamente barato É ridiculamente caro A Nintendo Está Out of control Totalmente fora de controle Está louca Então assim Acho que ela não tem noção Da realidade não Acho não né Eu tenho quase toda certeza Que ela não tem muito noção Da realidade Acho que ela nunca teve Mas agora Está extrapolando os limites Até para os gringos Que estão achando muito caro Esses valores E aí O que você achou Tá bom o preço pra você Você pagaria esse valor Pra jogar 18 jogos 9 do N64 Nintendo 64 E 9 do Sega Genesis Eu não vou pagar não Com certeza eu não vou Quero saber a sua opinião Se você gostou desse vídeo Deixe o like Se inscreva aqui no canal Agradeço a sua audiência E compartilhe com os amigos Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui E aí Tchau Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti